A gente, uns falam mais, outros falam menos, mas falam com todo... Na época do pânico? Na época do pânico, falam com todo... Mas o prateado, o Edu... O Edu, ele pisou na bola com o brother meu, eu fiquei chateado. Ele deu uma entrevista que ele falou que você odeia ele. Eu falei, pô, o bola... Não é questão de odiar, cara. É questão que eu acho... Mas isso é verdade, isso? É, o que ele fez não foi certo, cara. O Edu, eu falo, o Edu é um dos maiores talentos que eu já vi na minha vida. O Edu é espetáculo. O Edu é um dos maiores talentos prateados. Mas ele pisou na bola com o brother nosso e eu não achei legal, cara. Mas como assim pisou na bola com o brother? Pisou, sacaneou o cara. Como assim? O cara era empresário dele, ele sacaneou o empresário. Ele sacaneou o empresário? É. Aí você tomou as dores por quê? Porque o cara é muito gente boa. Pô, eu conheço ele há muitos anos. O empresário, o Edu. Também chama Edu. E eu fiquei chateado, eu acho... Eu não ligo pra nada, Serginho. Eu não ligo se você fuma, cheira, dá autobas. Você faz o que você quiser da tua vida, irmão. Eu não ligo. Agora, pô, o cara te ajudou desde o começo da tua carreira. Sabe? Te deu a mão, te levantou, te tal. Aí você vai, você sacaneia ele, você passa a perna nele. Aí eu fico puto. Não acho certo. Ele fez isso com o... Ele fez isso com o cara. O cara ajudou ele desde que ele chegou do Rio aqui. Ajudou, eles faziam os desnecessários no bar dele, do Edu. E, pô, o cara ajudou ele pra cacete, mano. Era do Paulinho Serra, não era? Era o Paulinho Serra, o Marrom, a Miá, isso. Ah, outra também. Mas e aí? E aí? Maíra. E aí eu fiquei puto, cara. Eu fiquei puto e não achei certo e não acho certo. Então eu não quero mais papo, só isso. Porque você foi padrinho no casamento dele. Fui padrinho no casamento dele. Então você era muito chegado a ele. Era, cara, era. E você também é muito chegado nesse Edu, nesse presente. Muito, muito. Eu não gosto de coisa errada, Serginho. Eu sou um cara que eu não gosto de coisa errada. Caramba, porque... Foi especialmente isso ou teve mais coisa? Especialmente isso. De resto, eu não tenho o que falar dele. Ele nunca fez nada pra mim. Nunca. Ele pisou na... É igual você, porque eu te conheço há 200 anos, irmão. Se um cara vier aqui e fizer sacanagem com você, eu vou ficar puto com o cara, velho. Entendi. Eu vou ficar puto que você é um cara legal, cara. Você não é vagabundo, você não é pilantra, você não passa a perna em ninguém. Pô, pra que que vão foder com você, irmão? À toa? Entendi. Eu fico... Aí eu vou ficar puto. Fala, o cara fodeu o Sérgio Mano. Já não gosto do cara. Pronto. Deixa eu nem conhecer. Já não gosto dele. Entendi. Ele sacaneou o malandro, o malandro é um cara... Pô, gente boa no último grau. Então eu já não gosto do cara. Acabou. Simples assim. Você tem uma essência muito de um cara, né? Isso aí é difícil acontecer. É difícil acontecer isso. O ser humano ser assim é difícil. Você tem uma qualidade muito boa de você ser amigo fiel ao seu amigo. É, cara. Exatamente. Você vendo esse Edu sentir uma dor... Exatamente. E sofrer, você sofreu junto. Sofri junto. Porra. Eu simplesmente não quero mais papo, entendeu? E você não é sendo padrinho. Um desejo mal dele. É, fui padrinho. Foi uma dor pra você, porque você perdeu um amigo... Foi. Você tirou o teu coração. Você tirou o teu coração. Ele tinha a consideração. Que coisa, hein, bicho? O que ele fez eu não achei certo. E se ele um dia vier pedir desculpa pra você, você... Cara, eu desculpe, irmão. Não tem problema, mas eu não quero mais conversa. É verdade? Não quero, irmão. Você é aquele que... É, cara, sabe... Algo se quebrou, né? É, bicho, sabe, não... Ele nunca deu a justificativa porque ele fez isso, explicar, olha a bola, pá, e tal. Ele mandou um e-mail pro outro, a partir de hoje fala com o meu advogado e... E esse cara foi o cara que tava com ele desde o início, quando ele não era nada, não era ninguém e tal, pá. Levantou, levou, fez tudo, ajudou, pagou coisa no casamento, o cacete, e não... Mas, assim, cada um, cada um, irmão. Entendeu? É o que eu falo. O Edu é um dos maiores talentos que eu já vi. Não é que eu odeio, eu não quero... Ele, pô, ele tem uma carreira espetacular. Fez agora o Beedle, o Juiz, que foi um puta sucesso. Ele é talentosíssimo. Não, grande ator. Talentosíssimo. Ele tem talento, muito talentoso. Ele é espetacular. Ele joga nas mães, né? Ele é só, né? Ele faz uma... Ele fazia as coisas no pânico, é inacreditável. Prateado lá, era muito surreal. Sensacional. Mas, assim, não é papo, só isso, velho. De boa, não quero o mal dele, não quero nada disso. Longe disso. E esse Edu, que... Esse Edu, que nós estamos falando de dois Edu, né? Dois Edu, é. O Edu, que era o empresário, ele deve ter um respeito e uma adoração pra você muito grande, porque poucos amigos agem dessa forma. E eu tenho por ele que ele é um cara do bem, irmão. É, agem dessa forma. Tudo bem. Essa moleque que você conhece faz tempo. Então, igual o que eu falei, igual você, Serginho. Pra que que um cara vai querer, sabe, fuder com a tua vida? Você nunca fez mal pra ninguém. Você não vê ninguém falando mal de você. Eu, pelo menos, nunca vi. Nunca vi. Ah, o Serginho fez isso. Serginho é sacana. Nunca ouvi isso. Então, pra que que a pessoa vai querer fuder com a tua vida, irmão? À toa? Porra. Não faz isso, velho. Não faz isso. E você tá falando de uma coisa que chama-se, uma palavra que é o seguinte, é gratidão e ingratidão. Exatamente. É isso, viu? E essa palavra... Só se você mandou bem. Gratidão e ingratidão. O Edu, o Stavich foi ingrato com o Edu. Só isso. É. Ele foi ingrato. E você não tolera isso. Não, eu não acho legal. Não acho legal. Você pode ser o que eu faço. Você pode fazer o que você quer da tua vida. Eu não tô nem aí, irmão. Pô, não fode um brother teu, velho. Verdade. Isso é muito ruim, cara. O Bola, essa gargalhada que você dá, essa gargalhada gostosa, quando a gente vai dar entrevista... Porque, porra, meu irmão... Isso sai à toa, velho. Porque ele se diverte. Você sempre foi assim, na escola. Sempre. Falava um negócio, dava aquela risada, todo mundo... Porra, sempre. Sempre foi assim, mano. Porque ter você numa plateia é melhor coisa do mundo. Se a gente tá fazendo um show... E você... Porra, esse tipo de... E eu não aguento, velho. Esse jeito... Porra, é o... É alto pra cacete, dá até vergonha. Eu vi até um corte dia desse agora do... Do Rabinho. É. Foi agora, recente. Foi o último espetáculo dele que eu fui. Eu vi esse corte. Mas não aguento, velho. Mas você tem a tua risada da sua vida. Ele dá uma... A tua risada, ele fala que era a bola que tava. Não é, cara, eu não aguento. Tem vezes que eu passo até vergonha, tá nos lugares silencioso. E o Ticaracatica... Tipo, tem muito... Ticaracatica... Ticaracatica... É muito difícil falar. Foi o Ticaracatica... Ticaracatica... Ticaracatica, cara. É um negócio que não tem um significado. É. Ticaracatica... Fala pra todos. Ticaracatica... Ticaracatica... O Valentino cantava. É, ele... Quando a caveira, não sei o que... Ticaracatica... Eu me vim... É difícil falar assim, mano. A gente, tipo, na rádio... A gente falava... Você vai lá no... Como chama o restaurante? Ticaracatica, pô. Ticaracatica... É qualquer coisa, né? É qualquer coisa. Quando você não lembra de qualquer coisa... Pô, você aí com o malandro... O malandro tá com uma puta jaqueta legal do... Aquela marca Ticaracatica, pô. É. Não tem... Não tem um significado. Ticaracatica é um... Mas ninguém sabe falar o nome do programa. É. Quando chega lá, fala... Ticaracatica... 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 Como é que foi que vocês tiveram a ideia, cara, disso? Cara, foi muito engraçado. A gente tava na pandemia de 2021. E aí o... O cara que me ligou... Pô, você não tava fazendo pó nenhuma... Ele tava fazendo o que? Transmitindo... Ele sabe que eu gosto de jogar videogame. Ele tava transmitindo na Twitch TV... Uns joguinhos videogame... Interagia com a galera. Ele falou... Galera, pede pra você vir um dia aqui fazer comigo. Pra ficar nós dois. Você vem? Falei... Vou, irmão. Passo na tua casa e a gente faz. E fomos fazer. Você deu um puta riso.